Inha Batisado Inha Batisado Inha Batisado Inha Batisado Inha Batisado Não resta na nome de Pafé E o Espírito Santo Amém Amém Não perdoe a corção Ou faça em ser do cristão Compre-me isso A nome é tarde Mão de Deus Calha a cabeça Confiar Traz-se presença Mão de Deus Calha a cabeça Confiar Traz-se presença E na guia Na vida Sem dúvida Na lei de Deus Engaña paque comandê Na lei de Deus Junta e não famílias Na lei de Deus Engaña paque comandê Na lei de Deus Engaña paque comandê Não famílias Na lei de Deus Engaña paque comandê Não famílias Na lei de Deus Junta e não famílias É famílias Na lei de Deus Engaña paque comandê Na lei de Deus que junta em uma família Na lei de Deus que junta em uma família Na lei de Deus que junta em uma família